Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeozão pra vocês E hoje, pra quem é amante de quadradinho, mais um top aqui no canal Então se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like e chama a vinheta Bora! Chama! Chora Fala aí, bebezinho Beleza? Mano Paulinho Tranquilidade, mano? Tranquilidade Mano, vou falar uma coisa pra você E esse projetinho diferenciado Mano, conta um pouco da história desse projeto aí pra gente aí, velho Cara, é sonho de criança, né? Tudo que a gente vê, meu pai já teve também bastante carro mexido, então vai sendo criado, né? Vendo sobre isso Mas é... Começou tudo em 2014 É o terceiro gol quadrado que eu tenho Chega mais pra cá DC89 CL Original de fábrica era 1.6 AL Aí foi tirado o motor, montado a mecânica forjada, 1.9 Estão em biela forjada, turbininha biagem 0.50 Top Mecânica básica, né? No carburadinho, 2Z, tudo acertadinho Topzera, mano E praticamente roda essas coisas, eu montei o que eu gosto na pegada de estância Top, mano, essas rodas aqui é diferenciada, velho Ela é... Que estilo que é esse daqui? Que tala que é? 15, tala 8 Top, que pneu que é que estão usando? 20, pneu 8545, D-Lint Topzera, irmãozão Da hora Mano, e suspensão? Que suspensão que você usa nele? Suspensão à rosca É uma suspensão à rosca retrabalhada, é o telescópio cortado, retrabalhado a haste, tudo pra andar baixo e confortável, né? Top Qual a gente você senta no carro aqui? Rapaziada, o carro do mano é top demais, velho, olha isso aqui Isso é louco Zero de tudo Mano, e conta um pouco da história, você fez a funilaria dele todinha, do zero, como que foi? Eu peguei esse carro na época, em 2014, em Suzano, de um senhor Que hoje ele até já é falecido, eu comprei esse carro através de um inventário na época E esse carro ele veio todo branco e fosco, a pintura toda queimada Tinha sualho pra fazer, caixa de ar Tinha uns podrinhos na tampa traseira, que a maioria dos gols quadrados tem esse podre na tampa traseira, né? Aham, é normal E foi um, eu rodei dois anos com ele, né? Nessa pegada do jeito que eu comprei Eu só coloquei as Snowflake, que era o 14 da época E baixei um pouquinho e rodei no 4 em 1, tá? O originalzinho Aí quando eu fiz o terceiro ano com o carro, eu parei ele e já fiz ele do zero Já tirei motor, câmbio, ranquei a tapeçaria, já fiz a funaria e a pintura completa Graças a Deus esse carro foi um carro que eu catei com a estrutura inteira, né? Não foi um carro que veio com um túnel trincado, ou um carro batido, nada E é difícil de você achar um quadradinho desse ano Sim Num estado de, às vezes não, numa pintura legal e tal, mas Sim, eu sou o segundo dono, hein? Segundo dono? Caramba, hein Eu tenho até o kit de Primeiros Socorros do Posto S guardado ali Puta, que da hora, velho É difícil mesmo você achar um carro íntegro Por mais que às vezes a pintura esteja queimada, alguma coisa, mas o que importa é o que? Túnel, logarina, né? Sim, estrutura, né? Estrutura em si Tendo uma estrutura boa, só mandar pintar e vamos embora Top, mano, e aquela linterna, vamos dar uma olhada naquela linterna? Vamos, vamos Vai desse lado aí Olha, mano, que top Os banquinhos recaro, né? De lei Os recaro do GTS 88, né? Pode entrar aqui, pode vir aqui Esses são os recaro do GTS 88 Eu montei no mesmo tecido pra manter mais o original do veículo, né? Ele não é GTS, mas por ele ser um carro 89 Eu quis optar por um tecido mais próximo do ano dele da época, né? Próximo da época, né? Ficou muito legal Esse daqui tem o... É, tem o prolongador de... o povo chama de extensão de perna, né? Alguns chamam de extensão, outros de prolongador Vai do... o povo conhece Os de trás também é a mesma pegada? Mesma pegada É o conjunto, né? Aham Agora carpete, forro de teto, é um monte de tudo original Original, né? Ficou até ficando amarelado Tudo originalzinho, da hora, mano Mano, e aqui no painelzinho a gente vê aqui os... É, eu montei os manômetros, né? Manômetro, né? Pra ter o controle do motor Aí eu montei o volante Lótice, né? Só que rápido Sim, ó, esse daí é legal Esse daí é interessante, hein? E o cambinho engate rápido, né? Que é pra ter uma troca de marcha mais justa, né? Por ser um carro turbo Aqui tem o tristep, né? Pra dar uns pipocos E é isso aí, mano Da hora No cofre Bom, conta um pouco pra nós aí Qual que foi o projeto que você montou Qual foi a intenção Então, como eu falei no início do vídeo, né? A intenção sempre foi montar um carro turbo Sempre foi sonho Só que muitos montam com o motor original Com pouca pressão E roda sem quebra Mas eu já gosto de dar um episódio a mais, né? Então eu já optei por montar um motor forjado Porque eu pego mais estrada que o carro, né? Um carro de evento Não é um carro pra rodar na cidade Então eu optei por montar um projetinho forjado Pra não ter risco de quebra Não ter esse negócio de ficar sempre parando o carro pra mexer, né? Top Não, mas é um kit padariazinho Kit básico, carburadinho, 2Z É mais pra dar uma brincada mesmo Mas roda liso, né? Roda liso, graças a Deus Roda liso É isso aí, família Top Z, né? Top demais É um projetinho pra quem tá começando aí Pode montar que não tem dor de cabeça Roda, roda, roda Roda de boa Fazendo a manutenção, troca de óleo certinho Não judiando do motor É um motor que vai longe É isso aí É, baseado Motorzinho embala E na mala? Tem nada, Dinho? O que tem lá na mala? Na mala tem só uma caixinha no Tornado Não mais nada É, o resto é pro original Top Z, né? Tudo bonitinho Montadinho Resumindo, feito em casa? Oi? Feito em casa? Feito em casa, né? Só pai e filho Mais ninguém A única pessoa que colocou a mão nesse carro aí Que não é da família Foi o funileiro mesmo Porque de resto é tudo eu e meu pai Da hora Isso que é legal, cara Você vê uns projetinhos diferenciados Montado em casa E é isso aí, ó Força de vontade E não desistir do sonho Porque é bala Top demais Lindo Quadradinho lindo demais Pros amantes do quadrado Isso daqui Uma pegadinha meio Olha isso, cara Topzera É, precisa de cambagem, né? Cambagem negativa, né, mano? É, tem a cambagem pra deixar ele bem na pegada estância mesmo Nossa Grinho que usa assim, geralmente Mano, muito top, cara Você acha que a gente esqueceu de algum detalhe? De alguma coisa, cara? Eu acho que o carro em si é isso É como eu falei, né? Eu preservo mais o original do carro Eu mudo pouca coisa Prefiro preservar mais o original Porque hoje em dia se mexer muito Não fica tão legal E por ser um carro que hoje em dia Já não é fácil achar um carro inteiro assim Então preservar o que ele é da época, né? Mudar pouca coisa Verdade Mano, você quer fazer algum agradecimento? Agradecer alguém? Bom, agradecimento Agradecer primeiramente a Deus, né? Pela saúde que ele dá pra gente Pra poder correr atrás do que a gente sonha Agradecer meu pai Que sempre tá do meu lado pra ajudar Em tudo que eu penso em fazer no carro Ele tá do meu lado Agradecer os meus amigos de verdade Quem sabe Quem vai ver esse vídeo sabe quem é quem Que sempre tá comigo Que me incentiva Quando eu tenho alguma dúvida do carro Tá ali do lado E é isso Primeiramente Deus, meus amigos e minha família É isso aí, irmãozão Fechou Tá mais um grau no carro Olha aí Top Top demais, família Muito top E é isso aí Obrigado pela oportunidade, irmãozão Valeu Eu que agradeço